Piaresão, quem quer bolê-bordê-má É sico-sico, muito moriazão Quem quer que amonê-bordê-má Quem quer nebordê-má-tá-tá Pele-cau-ar-má-xá-tá Quem quer que amonê-bordê-má-tá Pele-cau-ar-má-xá-tá Sico-sico, muito moriazão Quem quer que amonê-bordê-má Sico-sico, muito moriazão Quem quer que amonê-bordê-má Quem quer que amonê-bordê-má-tá Quem quer que amonê-bordê-má-tá Quem quer que amonê-bordê-má-tá Téle-tho-á-xí-xú-tá Quem quer que amonê-bordê-má-tá Téle-tho-á-xí-xú-tá Sico-sico, muito moriazão Quem quer que amonê-bordê-má-tá Sico-sico, muito moriazão Quem quer que amonê-bordê-má-tá Música 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 Música